Por maioria, a Corte julga improcedentes pedidos de acordo com o rol em saúde emergente do eminente juiz Eduardo Zé Léo Moreira, vencidos por Araton e o desembargador Vicente, então na sessão anterior, disse que o acompanhava. Vai lavrar o acordo, vossa excelência, e também está postada no registrado que o doutor, o juiz Júlio César Prazeres, modificou na forma regimental o seu voto para acompanhar também a divergência. E vai lavrar o acordo que em que sua divergência é o doutor Eduardo José Léo Moreira. Senado, julgamento, vamos para a pauta física.